Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem, as palavras da prudência. Para se receber a instrução do entendimento, a justiça, o juiz e a equidade. Para dar aos simples, prudência, e aos moços, conhecimento e bom ciso. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Filho meu, ouve a instrução de teu pai, e não deixes o ensinamento de tua mãe. Por que serão como o diadema gracioso em tua cabeça, e colares ao teu pescoço? Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Se disserem, vem conosco a tocaias de sangue, embosquemos o inocente sem motivo. Traguemo-los vivos, como a sepultura, inteiros, como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos as nossas casas de despojos. Lança a tua sorte conosco, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, desvio teu pé das suas veredas. Por que os seus pés correm para o mal, e se apressam a derramar sangue? Na verdade é inútil estender-se a rei diante os olhos de qualquer ave. No entanto estes armam ciladas contra o seu próprio sangue, e espreitam suas próprias vidas. São assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem. A sabedoria clama lá fora, pelas ruas levanta a sua voz. Nas esquinas movimentadas ela brada, nas entradas das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós escarnecedores, desejareis o escarneio? E vós insensatos, odiareis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, pois eis que vos derramarei abundantemente do meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me irei na vossa perdição e zombarei, em vindo o vosso temor. Vindo o vosso temor como a assolação, e vindo a vossa perdição como uma tormenta, sobrevirá a voz aperto e angústia. Então clamarão a mim, mas eu não responderei, de madrugada me buscarão, porém não me acharão. Por quanto odiaram o conhecimento, e não preferiram o temor do Senhor. Não aceitaram o meu conselho, e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto comerão do fruto do seu caminho, e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Porque o erro dos simples os matará, e o desvario dos insensatos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará a insegurança, e estará livre do temor do mal.